Música Boa tarde, Paz do Senhor. Eu sou o pastor Pedro Paulo, sou da Igreja Batista Central e chego até você neste momento orando a palavra. No Salmo 23, o versículo primeiro, ele disse O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. O Senhor é o nosso pastor e de nada nós podemos ter falta, porque é Deus que cuida de cada um de nós. O exemplo de um bom pastor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Deus tirou o povo do Egito e guiou eles em direção ao deserto, o primeiro obstáculo que eles encontram foi o mar vermelho. E eles, diante daquele obstáculo, porque os inimigos vinham atrás deles, eles começaram a clamar a Deus. E o bom pastor deu ordem a Moisés que tocasse nas águas e ali o mar se abriu e eles passaram em terra seca. O Senhor guiou eles pelo deserto por 40 anos e dentro destes 40 anos nada faltou para eles. O sol era muito quente de dia. O Senhor mandou que a nuvem tampasse o sol para que pudesse trazer refrigério para eles. A noite era muito fria e Deus mandou que uma nuvem de fogo pudesse esquentar aquelas pessoas. Eles não tinham água. O próprio Deus deu ordem para que Moisés tocasse na rocha e saísse água para que aquelas pessoas pudessem tomar água da rocha, fonte de águas cristalinas. Então, o Senhor é o Deus que cuida de cada um de nós. Quando nós somos ovelhas, o nosso pastor nos protege. E ali diz que ele mandou alimento do céu, mandou pão do céu para matar a fome daquelas pessoas. Deus cuida de cada um de nós. Ele é um bom pastor. E a maior felicidade, a maior alegria que um pastor tem é quando as suas ovelhas estão bem. Quando as ovelhas estão bem, o pastor se sente alegre, se sente paz. Mas o nosso pastor, o bom pastor, que é Jesus Cristo, ele quer cuidar de cada um de nós. Ele quer limpar nossas feridas, ele quer curar nossas mágoas, ele quer trazer paz, ele quer trazer alegria a cada um de nós. É por isso que eu estou aqui, orando a palavra, para que o seu coração pudesse ter paz. E neste momento, eu gostaria que você orasse comigo. O Salmo 23, quando ele disse, O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me em paz, em paz esverdejante, e levar-me às águas tranquilo. O Senhor traz refrigério ao nosso coração, traz paz ao nosso espírito. O Senhor é o Deus que nos guia. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não precisaria ter medo nenhum, porque o Senhor está conosco. Diante do nosso inimigo, o Senhor prepara um banquete, e ali, Ele enche o nosso copo, até transbordar. O Senhor é fiel e justo, é o Senhor que cuida, que protege a cada um de nós. Assim como uma galinha protege os seus pintinhos, o Senhor quer cuidar de nós. Você é uma boa ovelha, o Senhor é bom pastor, e quer cuidar de você. Então lança, na mão de Jesus, as suas lutas que você está enfrentando. Talvez você chegou agora para almoçar, mas não tem nem paz para almoçar, por conta de algo que aconteceu. Mas Deus quer cuidar da sua vida. Eu abençoo o seu dia, eu abençoo o seu coração e a sua mente, a sua família, e que você possa ter o restante de tarde, na presença do Senhor. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até o próximo vídeo. Amém. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí